Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, hoje estou aqui no Skill Filhos da Luz É um jogo muito, muito foda Eu joguei no celular, é um jogo com modo história muito legal Então vem acompanhar comigo nesse game e bora começar então Que o jogo já está rolando aqui Então, clicamos em sim aqui Bora então, Skill Filhos da Luz E para quem não sabe, para quem tem computador, ele é grátis na Steam E no celular também Então bora, está carregando para o logo do jogo, eu acho O som representa mais da metade da experiência Olha, então é importante usar fone Olha, nem tem como me pular a introdução Então é bem importante você ver cada parte Agora, a partir de agora é eu que estou controlando Será que a gente tem que ir para baixo ou para cima Acho que eu tenho que seguir esse passarinho, eu acho Louco Calma aí Rapidão, rapidão Só para ver se não está muito alto o game O som do jogo com a minha voz, está de boa Bora voltar o game então Agora eu estou caindo a milhão por hora E aí Daqui a dia Não tema, criança. Você derrotará a escuridão. Use o seu ao redor. Uma chama poderosa queima dentro de você. E eu? Ô, louco. Não é que tá pegando fogo mesmo? A nossa desapareceu há muito tempo. O louco, era uma criança? O louco, era uma criança? O louco, era uma criança? Amém. 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 Será que eu tenho que chegar lá em cima daquela montanha? A indignação do outro. Um refúgio oculto perdido no tempo. Aperte para interagir. Nossa, essas casinhas aí também lembrando a casinha dos Hopt lá de Seres Anéis. Ah lá, a gente tem que ir lá. Será que aqui tem mais crianças? Eu acho que sim, hein? É mesmo lá? Agora não é uma criança, né? Será que é o pai dela ou a mãe, sei lá? Ah, deu tchau pra mim. Agora vai abandonar eu, né? Olha só a carnicinha. Acabe com a escuridão em nosso reino. Restaure... Restaure com a sua chama. Caramba! Olha isso! Ui, dá até ajeito ruim em mim, cara. Ah, aqui a gente começou já. Loco! Preço um trono. Preço um trono. Vou escolher o corte de cabelo. Quero esse. Mas não, calma aí, calma aí, tem um aqui embaixo. Não, tinha outro ali embaixo, mas tá bom. Então, vai esse mesmo. E agora, o que eu tenho que fazer? Tem mais escuridão que pra frente. Tem mais escuridão que pra frente. Tchau. 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 São quantas elas? Será que são 3 ou 4? São 3 eu acho Olha que da hora cara Reinou a paz agora Nesse vilarejo Aldeia Alviara Alviaria Refúgio oculto Você já desbloqueou outro Nedulo? O restante do reino Clama por sua ajuda Precisamos de você Pode deixar que eu estou a caminho O restante do reino O restante do reino Agora a gente precisa ir pra lá What the fuck Parece que é uma música Uou Um dia Um dia as estrelas se alinharam E nossa luz era infinita O primeiro de nós Desceu para criar um reino Nas nuvens Mas subestimamos a nossa luz E definhamos as nossas sombras Muito tempo se passou Muito tempo se passou Desde então Hoje você nos traz esperança Muito obrigado Vá adiante criança Leve sua luz Leve sua luz até as nossas estrelas Decaídas Pode deixar Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Agora eu vou atravessar o portal aqui, eu acho Pra mim ir lá, ilha de Overall, sir Vamos ver pra onde que eu vou Tenha coragem, criança O reino além O reino além desse portão É só o primeiro O reino além Nossa, é muito escuridão mesmo, cara Criança, traga luz aos nossos espíritos caídos Criança, traga luz aos nossos espíritos caídos Mas de como é que eu Como é que eu faço pra me voar? Não tem como eu pular aqui Esse carinha não corre Nossa, que caminhada grande, cara Ilha do Alvorecer Liberte os espíritos perdidos e siga o sino até a igreja Acho que estamos perto Ó, desci só Deslizando Portão espirituais Mas como não deu pra mim ler o resto Além desse portão, há um templo que não sei Mas os anciãs caíram há muito tempo Liberte esse espírito para fortalecer o portão espiritual e chegar no templo Beleza, vamos lá 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 Amém. O Espírito lhe aguarda como oferenda de gratidão no templo do ancião. O Espírito que você salvou fortalece a luz dessa constelação do ancião. Você pode passar agora para desgastar a nova habilidade de despertar Y. Bora. Sem mim, bora, bora, bora. Você consegue passar um só para me subir aqui. Olha aí. Diz que agora eu consigo voar, eu acho. É, eu consigo voar agora. Para consumir energia e subir... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Não, quase que eu caio. Chegando no templo do ancião agora. Olha aí. Olha aí. Que que da hora, cara. Olha aí, essa... Essas velas são sagradas. Pegue a luz delas para criar presentes que fortalecem amizades. Opa, cai, cai. Eu acho que esse é o ancião. Ou pode ser o vilão também, né? Não, acho que não. Acho que é o ancião mesmo. Ou é, por uma metadeira, Luiz? Não, acho que não. Não, acho que não. Será que é isso? Será que não é isso ainda? Não, acho que não é isso ainda. Mas tá, como que eu vou fazer isso? Tá aqui. Não, acho que não é isso ainda. Eu acho que basicamente é isso. Pessoal, vou deixando aqui, vou ficando por aqui, quer dizer, se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal que isso vai me ajudar muito, beleza? E é isso pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Falou é nóis e fui. Se quiser parte 2, comente aqui embaixo que eu vou estar trazendo com muito prazer, beleza? Falou é nóis e fui. E quase meia hora de vídeo, hein?